Não vou desistir É tão difícil Mesmo enfrentando o perigo Estou aqui Satanás tem investido Só para me ver caído E ver o meu fim Porém tu tens me guardado Com a presença do meu lado Me faz com fé prosseguir Jesus vai comigo, não temo perigo Vai quebrando os laços, derrotando o inimigo Acalma a tempestade, tornando em bonança Não posso desistir, pois já fiz aliança Com ele passo até no meio do fogo Passo pelas águas e canto de novo Jesus me segura com a sua mão Quem serve a este Deus tem plena proteção A vitória é minha e ninguém toma, não Não vou desistir Se Jesus me diz assim Filho, contigo estou Pra te fazer muito mais que vencedor Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não estás sozinho É por isso que eu sou Muito mais que vencedor Tudo posso em ti, meu Cristo Jesus vai comigo, não temo perigo Vai quebrando os laços, derrotando o inimigo Acalma a tempestade, tornando em bonança Não posso desistir, pois já fiz aliança Com ele passo até no meio do fogo Passo pelas águas e canto de novo Jesus me segura com a sua mão Quem serve a este Deus tem plena proteção A vitória é minha e ninguém toma, não Jesus vai comigo, não temo perigo Vai quebrando os laços, derrotando o inimigo Acalma a tempestade, tornando em bonança Não posso desistir, pois já fiz aliança Com ele passo até no meio do fogo Passo pelas águas e canto de novo Jesus me segura com a sua mão Quem serve a este Deus tem plena proteção A vitória é minha e ninguém toma, não Não posso desistir, pois já fiz activated E aí